É muito bom sentir a presença de Deus neste lugar E assim como o pastor já falou nesta noite, eu também fico feliz Em ver cada um dos irmãos aqui na casa de Deus Fico feliz em saber que o medo não parou você Fico feliz em saber que você ainda conhece o Deus que você serve E se estamos aqui é porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui Em oração, falando com Deus, eu perguntei Pai, eu não sou nada, Tu és tudo O que a Tua igreja precisa ouvir de Ti, Senhor? Nesse momento difícil que estamos passando Nesse momento em que muitos estão sendo provados Nesse momento em que muitos estão atemorizados, com medo E imediatamente o Espírito Santo de Deus colocou essa palavra no meu coração E o interessante, logo após, veio o decreto E tivemos que fechar as portas da igreja para o peito Mas isso foi bom, sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor prova quem Ele é O Senhor mostra a Sua glória para aqueles que o buscam E no decorrer do livro de João Se você estudar este livro Você vai entender um pouco da trajetória de Jesus Primeiro Ele veio, no capítulo 1 de João, com o verbo E Ele habitou com carne aqui Ele fez a sua trajetória de milagres De curas, de sermões De ressuscitar mortos Ele disse verdades a quem não gostava de ouvir Ele veio falar a verdade ao povo E a todo tempo Jesus falava O meu Pai livrou E Ele testifica de mim Aleluia E em toda a trajetória de Jesus Você verifica que os milagres que Ele faz Ele arrastava uma multidão a ser Só que o interessante é que logo após Ele fazer o milagre da multiplicação dos peixes e dos pães Jesus teve que se retirar para outra banda Aleluia Mas antes disso Ele foi para os Montes das Oliveiras E Seus discípulos entraram no barco Para ir para a outra banda E logo após Jesus apareceu o Seu discípulo andando sobre o mar E Seus discípulos ficaram com medo E Ele falou, não fique com medo, sou eu E Seus discípulos veram e creram que era Jesus E eles passaram para outra banda Só que o povo foi atrás Aquele mesmo povo que se alimentou Da palavra de Jesus E também se alimentou de pão Foram atrás de Jesus E Jesus disse a eles Vocês não vêm a mim Por causa daquilo que eu digo Vocês vêm a mim pelos milagres que eu faço Muitas vezes somos nós assim Nós só queremos ver Deus transformar a nossa vida Nós só queremos ver milagres da parte de Deus Nós só queremos resposta Nós só queremos, nós só queremos, nós só queremos E esqueçamos que Ele é a vida E se esquecemos que Ele é a verdade Que Ele é o caminho E se esquecemos de nos alimentar verdadeiramente da palavra de Deus Que aquilo que nos mantém de pé é a palavra de Deus Para que você entenda nesta noite essa palavra Para chegar no capítulo 13 Jesus reúne os seus discípulos Estava próximo a paz Estava próximo em que Jesus seria crucificado Jesus já estava sentindo perto o caudal E Ele reúne os seus discípulos como fosse uma reunião de despedida E antes que isso acontecesse na reunião de despedida Ele foi a casa de Lázaro A quem Ele ressuscitou E lá uma mulher derramou Vocês todos conhecem essa história Um puro ungüento Nos pés de Jesus Tudo que ela tinha De mais precioso Ela derramou nos pés de Jesus E Judas Perguntou e questionou aquela mulher Por que fazes isto Por que não vende e dá aos pobres Mas Jesus repreendeu Judas e disse Pobres tem o tempo todo Mas eu não estarei mais aqui Esse é o momento Esse é o momento Oportuno em que ela veio me adorar Porque ela sabe Que é em Deus Eu sou Jesus de Nazaré Eu sou o que preparo o caminho Para aqueles que creem Jesus se alegrou com a atitude da velha mulher Porque ela não se preocupou com quem estava sentado na mesa Quem estava reunido na casa Ela se preocupou em adorar a Deus A Jesus Em adorar o Filho de Deus Enquanto eu estava ainda ali Enquanto eu ainda tinha tempo de adorar Ela falou Eu tenho que ir E adorar Ele Com o mais precioso O que mais que eu tenho precioso Eu imagino ela caçando na casa Jesus que eu tenho mais precioso O que eu tenho mais valioso para mim Eu vou entregar a Jesus Nesta hora E neste momento eu falo com você Através desta palavra Entrega para Deus O que você tem mais de valioso Não falo somente de bênçãos materiais Eu falo do Espírito Santo Entrega a sua voz para Ele Para Ele usar você Entrega as suas mãos para Ele operar através de você Entrega os seus pés para você ir aonde Ele mandar Entrega para Deus enquanto há tempo Pois essa palavra nos fala Que Ele vai Ele foi na verdade Nos preparar ao lugar E quando esse lugar estiver preparado Ele voltará para nos buscar E o que você está pensando? O que você está imaginando? Que esse tempo já está próximo Esse tempo já está próximo Jesus já está às portas Jesus já está às portas E não queira ser como aquelas cinco loucas E aquelas cinco prudentes Aleluia Aleluia Sabe o que eu tenho para te dizer nesta noite? Para você não turbar o seu coração Sabe por quê? Ele falou essa palavra aos seus discípulos Nessa última reunião Como se fosse uma reunião de despedida Ele reuniu seus doze discípulos E ali Ele fez grandes coisas Sabe o que Ele fez? Ele despiu-se Ele encheu uma macia de água E Ele convidou os seus discípulos A lavar os seus pés Pedro não entendeu Mas Jesus disse que era necessário Que aquilo acontecesse Sabe por quê? Porque Jesus estava demonstrando aos seus discípulos Que aquilo ali era uma limpeza espiritual Jesus falava Pedro é necessário que eu lave somente os pés Porque é uma limpeza espiritual Porque eu vou derramar o meu sangue Na cruz do calvário Para remir todos os pecados Para salvar o mais vil pecador Ele lavou você Com seu precioso sangue Na cruz do calvário Ele tirou de você a culpa Ele tirou de você toda a dor Toda a tristeza Toda a angústia Ele foi crucificado na cruz do calvário Por mim e por você Então Ele nos limpou E hoje nós estamos aqui limpos espiritualmente Pela graça de Deus Aleluia Sabe o que aconteceu também? Logo após aquele ato que Jesus fez Jesus revelou aos seus discípulos Que um deles ia trair Que duro falar isso Aos seus discípulos Que o seguia Para onde Ele ia Que via os seus milagres As suas maravilhas Que conhecia a Ele Pois tinha um relacionamento Andava de dia e de noite Preparava Alimento Sentava-se à mesa com Jesus E Jesus Chegar e falar Algum de vocês No caso Um de vocês Irá me trair Todos ficaram atemorizados Se perguntando talvez um para o outro É você? É você? É você? Só que Jesus fez um ato E demonstrou que iria trair Judas Iscariotes E naquele momento Satanás se apoderou De Judas E o interessante aqui É que Jesus não expulsou Satanás Ele falou O que tem de fazer Faça de pressa Pois Jesus já sabia Que Judas Apoderado de Satanás Iria entregar Iria trair Sabe o que isso nos mostra? Que seus discípulos Ficaram ainda mais Com medo Atemorizados Porque nessa mesma reunião Em que Jesus reunia eles Jesus fala Olha Eu vou para o meu pai É chegada a minha hora Para onde eu vou Vocês não podem ir Vocês irão ficar aqui Vocês não vão Não vão mais me seguir E também neste mesmo capítulo 13 Jesus ainda fala Que a Pedro Queria negá-lo Três vezes Antes do galo Cantar E aí no capítulo 14 Jesus fala Não se dupe o vosso coração Crê-te em Deus Crê-te também Ele falava isso Diretamente aos seus discípulos Pois eles estavam com medo Atemorizados Pois além de não ter mais Cristo com eles Na jornada Ao saber que eles Ficariam sós E ainda não saber que os seus colegas Fariam aquele tão ato com Jesus Estavam no coração No barco No coração Luchado E eu te digo nesta noite A ser esses atos Que ele revelou aos seus discípulos E logo após Ele seria crucificado Mas ele iria ressuscitando Aleluia Aleluia Jesus também sentiu Esse medo Pois ele também era caro Ele também era homem Mas ele sabia do propósito De Deus na sua vida Através dele Deus tinha um propósito Foi pra isso Que Deus enviou O seu único filho Pra morrer no meu E no seu lugar Só que em Jesus Era amor Era compaixão Jesus Sabe o que ele fez? Ele acalmou Seus discípulos Ele deu esperança Para os seus discípulos Ele falou uma palavra De ânimo Para os seus discípulos Ele disse Não durme o vosso coração Credes em Deus Credes também em mim Na casa de meu pai Há muitas moradas O que ele estava querendo dizer Olha Eu vou para o meu pai Vocês vão ficar aqui Mas não se preocupe Porque eu não vou esquecer de vocês Eu vou pra preparar O lugar E quando esse lugar Estiver totalmente preparado Eu voltarei para vós E onde eu estiver Vocês estrejais também Jesus veio pelo propósito E esse propósito Foi cumprido Você conhece a sua história Você sabe Jesus crucificou-se por nós Só que irmãos Eu sei que muitas pessoas Estão com o coração Puxado Desse tempo Muitas pessoas Estão Trancadas Muitas pessoas Estão com a mente Perturbadas Muitas pessoas Se esqueceram De quem é Deus Muitas pessoas Se prenderam ao medo E dizem Não tem mais jeito Vamos morrer Não tem mais jeito Não tem mais jeito Mas hoje Aleluia Deus me trouxe aqui Debaixo da sua graça Pra dizer Não durme o vosso coração Não durme o vosso coração Crer no Senhor Por que não está Crer no Senhor? Por que? Se Ele nos prometeu Ele é fiel pra cumprir Ele não é filho do homem Para que vinta E nem filho do homem Para que se arrependa Ele é Jesus Único Verdadeiro E fiel Não há outro como Ele Ele é Ele é Ele é o Senhor Aleluia Jesus está aqui nesta noite Falando pra você Que está com o coração De novo Angustiado Triste Abatido A sua vida está Um rebolício Você não sabe Pra onde vai Você não sabe O que fazer Você não sabe Mais o que dizer Você não sabe Se chora ou se ora Você não sabe Se clama Ou se se cala Eu quero te dizer Que nesta noite Jesus Deus Todo poderoso Está falando pra você Não se cala Não se cala Clama a mim Clama Clama enquanto há tempo Clama a mim Eu a te responder Aleluia Mas não se cala Não deixe o medo Entrar dentro de você Não deixe palavras Mudar a sua direção Pois Ele é o caminho E é só por Ele Por meio Dele Que nós iremos ao Senhor Jesus Jesus estava dizendo Aos seus discípulos E é aqui Tomé Chega e fala Pra Jesus Senhor Nós não sabemos Pra onde vai Como Podemos saber O caminho E disse-lhe Jesus Eu sou o caminho A verdade A vida Minha vida é o Pai É do segundo Jesus estava dizendo A Tomé Olha Tomé Eu vou Para o Pai Só que eu te digo uma coisa Se vocês não permanecerem No meu caminho Se vocês não pregarem A minha verdade E se vocês não viverem Uma vida de santidade Não terão como ver A minha A minha Jesus está dizendo Eu sou o caminho Eu sou a verdade E eu sou a vida Então eu quero te dizer Nesta noite Igreja Não há morte No seu lar Não há morte espiritual Pra você Sabe por quê? Porque Jesus é a vida Sabe por quê? Você não deve temer E falar a verdade Pois Ele é a verdade E Ele nos instrui A todo momento Na sua palavra Que nós devemos Falar a verdade Inclusive aqui No livro de João Jesus fala que O Satanás É o Pai da mentira Eu quero te dizer Não tenha medo De falar a verdade Pra onde você for Diga que Jesus É com você Pra onde você for Fale Olha Eu sirvo um Jesus Que mudou a minha história Eu sirvo um Jesus Que me mostrou a verdade Tirou de mim A lepra espiritual E falou pra mim Que Ele é o caminho Mas é o caminho estreito O caminho de espinhos O caminho não fácil De seguir Mas enquanto eu tiver Vida e fôlego Eu adorarei ao Senhor Queridos Não parem de adorar Não parem de adorar Haverá circunstâncias Que chegará a vocês Pra dizer Pare de adorar Pare de adorar Pare de clamar Satanás está aí Querendo parar a igreja Esse é o propósito dele Está querendo Sabe por quê? Porque ele fica aqui Só pra matar Roubar e destruir Ele quer roubar Aquilo que Deus tem Pra você E o que é Carol? Ele quer roubar A sua salvação Ele quer roubar A sua morada eterna Ele quer roubar O relacionamento Que você tem Com Jesus Com Deus Ele quer roubar O demais precioso Que você tem Temor a Deus Ele quer roubar Tudo aquilo Que Deus entregou Pra você Então nesta noite Tenha a ousadia Do Espírito Santo Tenha a ousadia De Deus Na tua vida E quando Satanás Chegar perto de você Lançar suas ordens Malíquidas Quando ele lançar Suas propostas Quando ele lançar Aleluia Um caminho Que não é um caminho Que você deve seguir Repreenda E domina O Senhor Jesus Cristo Diga Eu tenho a morada Preparada para mim Aleluia Jesus disse Que ia preparar Lugar para mim E enquanto ele não voltar Ficarei aqui No seu caminho Pregando a sua verdade E vivendo a vida Que ele quer que eu Oh aleluia Eu sinto Deus falar Queridos Nós não somos nada Vimos do pó E do pó Retornaremos Mas eu quero te dizer Que nós temos que Ter o temor De Deus Na nossa Você tem que obedecer A esse Deus Que você serve Você tem que ter Visão espiritual Você tem que Atentar o seu ouvido Espiritual Você tem que Cuidar Da sua vida Espiritual Se eu falo Para você Que é fácil Ser cristão Não é É uma vida Parece que nós Só vivemos em prova Em tribulação É uma vida Quando você acha Que você está bem É que você está mal E quando você acha Que está mal É que você está bem Quando você acha Que está forte É que você está fraco E quando você acha Que está fraco É que você está forte Aleluia Então queridos Guarde a tua coroa Guarda o teu azeite Aleluia Lava tuas verdes Clama a Deus Peça perdão Se for necessário Mas volte ao caminho Aleluia Às vezes Porque somos humanos Somos carnes Nós nos afastamos Do caminho Cometemos coisas Que não agradam a Deus Falamos coisas Que não agradam a Deus Mas o Senhor Jesus Cristo Através que ele falou Nesta palavra Ele enviou o Consolador O Espírito Santo de Deus Aleluia Ele falou aos seus discípulos E ele fez o que? Uma promessa aos seus discípulos Tem muita gente Abandonando a promessa de Deus Tem muita gente Não crendo mais Na promessa que ele fez Para nós Jesus fez Uma promessa Para nós Esse discípulo Simboliza nós Hoje Igreja de hoje Aleluia Igreja do Senhor Você tem uma promessa Jesus Deus O Senhor Maravilhoso Prometeu a mim A você Que iria preparar O lugar O de lá Não haverá Não haverá Não haverá tristeza Não haverá Desano Não haverá Angústia Ansiedade Tribulação Não haverá Depressão Não haverá Vontade De se matar De morrer Não haverá Lá será Lá será só Santo 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 Lá nós vamos adorar 24 horas Nós vamos entregar A Deus nosso melhor Que a nossa adoração Foi para isso que Deus nos criou Para adorar a Ele Na beleza da sua santidade Não peça Não peça para Deus Coisas materiais Claro que nós necessitamos Não seja isso o alvo da sua vida Sabe por quê? Porque primeiro Buscai o reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Não serão acrescentadas O que eu quero lhe dizer com isso Nesta noite Buscai primeiro O reino de Deus Buscai a promessa de Deus Agarra essa promessa Não larga essa promessa Creia nessa promessa Está difícil Mas Deus me prometeu Está difícil Mas Deus me prometeu Aleluia O que eu acho interessante É que muitas vezes Quando nós pensamos no céu Nós só pensamos Nas coisas maravilhosas Que lá te tem Ruas de ouro Belezas Aleluia Uma mesa Um banquete preparado Para nós Mas o que nós esquecemos De enfatizar É que lá nós estaremos Na presença Aleluia Na presença de Deus O tempo todo Nós estaremos Na presença de Deus O que Deus quer Nos falar nesta noite Ele não quer mostrar a você Exatamente a beleza Do que há no céu Ele quer te mostrar A beleza E estar do lado teu Aleluia De ver E face a face Negando Para Lava Odenaz De dizer Eita Deus Valeu a pena Valeu a pena Sofrer Valeu a pena Negar Valeu a pena Adorar A tripulação Valeu a pena O que ele quer O que ele quer Nos mostrar É a beleza Da sua presença O que ele queria Falar Aquele discípulo Jesus Fala Olha Vocês Estão O tempo todo Comigo Na minha presença Fisicamente E quando eu for Vocês ficarão só Mas por favor Façam as mesmas Obras que eu Ou maiores Do que eu fiz Não quero dizer Que os discípulos Tinha mais poder Do que Jesus Não Jesus está falando Olha As mesmas coisas Que eu te fiz Faça maiores Aleluia Se eu preguei O cego chegou Faça maiores Aleluia Se eu preguei O morto Ressuscitou Faça maiores Aleluia Se eu Deu uma palavra De sermão Fala Fala a verdade Não se atemorisse Aleluia Não guarde Para você O que Deus Quer te usar Para falar Com outras pessoas Aleluia As horas Já se avançam Eu quero Completizar Com você Nem tudo Que a gente Prepara A gente fala É o Espírito Santo É que Toma de conta Aleluia Querido Eu quero te dizer Aqui finalizando A minha palavra Versículo 18 Não vos deixarei Ófios Voltarei Para vós O que Jesus Está dizendo Com essa palavra Ófio Ófio É que não tem Pai e nem mãe Ófio É que infelizmente Por alguma situação Perdeu seu pai E sua mãe Mas eu quero te dizer Que Jesus usou Essa palavra Para dizer Olha vocês Tem um pai Um pai Que ama vocês Vocês não São ófãos Vocês não Estão sós Eu não Os deixei só Nenhum momento Jesus fala Que nos deixaria só É tanto que Ele foi Mas ele deixou O Consolador O Espírito Santo Para cuidar De vocês Zelar de vocês E guardar E nós Desprezamos O Espírito Santo Eu quero te dizer Que o Espírito Santo É uma função Real nas nossas vidas É ele Que vai nos conduzir Ao tal Não se sintam só Você não está só Querida igreja Pode vir a tripulação Pode vir a tristeza Angústia Desespero Temor O medo Mas vocês não estão só Lembre que o Espírito Santo Está ali E ele tem a função De consolar você Ele é consolador Ele te consola Está triste Vá pros braços O Espírito Santo Está com medo Clama o Espírito Santo Ele é uma pessoa Ele anda com você 24 horas Ele só se afasta Quando ele vê Que você não está Tendo um relacionamento Com ele Mas com essa palavra Eu quero concretizar aqui A minha mensagem E dizer Vamos para um caminho Enquanto nós estivermos aqui na terra Vamos continuar pregando a verdade É que Jesus salva Me perda Ele me leva Para o céu Enquanto nós estivermos aqui Não é tempo mais de errar Não é tempo mais De nós nos escondermos Não é tempo mais De você abrir mão Do chamado Que Deus colocou Na sua vida Deus falou fortemente comigo Sobre isso Chamar E promessa Sabe o que é isso? E ele ainda fala Na sua palavra Que tudo pedisse a mim Eu farei Eles estavam demonstrando Os seus discípulos Olha Eu vou Mas você faça A obra do Senhor Jesus Cristo E quando vocês precisarem Vocês clamam a mim Ora a mim Que eu farei a vocês No ministério de vocês Por onde vocês passaram A oração É onde nós já chegamos Mais perto de Deus É onde nós falamos Com Ele Pessoalmente Onde nós nos derramamos Às vezes não falamos nada Só choramos Mas aí vem de novo O Espírito Santo E Ele pega Os nossos gemidos Inespremíveis E interpreta O Pai Aí Ele fala Lá para Deus Olha Deus Ela precisa disso Ela precisa disso Ele precisa disso Pai Ajuda nisso Pai Dá força nisso Pai Ele está lá Ele está lá Interpretando Os nossos gemidos O nosso clamor Que às vezes Nós não conseguimos Falar palavras Como eu estou falando agora Às vezes Nós só se acolhamos Falamos Choramos E dizemos Deus Eu não aguento mais Deus Me tire daqui Deus Faça alguma coisa Pois eu vou perecer Mas Deus Deus está dizendo Aguenta mais um pouquinho Clama mais um pouquinho Adora mais um pouquinho Pois eu estou Voltando A minha promessa Eu estou cumprindo Eu estou voltando E lá no céu Uma morada Preparada para você Uma morada eterna Se levante Igreja Em nome de Jesus Uma morada eterna Aleluia Sabe por que você Não louva mais? Sabe por que você Não adora mais? Você nem levanta a mão Mais É frieza espiritual Aleluia O que eu quero te dizer É que na sua palavra Ele fala Ele procura Verdadeiros adoradores Sabe o que é Verdadeiro adorador? Está doendo Mas eu estou adorando Está difícil Mas eu estou adorando Não tem nada Para eu comer em casa Mas eu estou adorando O meu pai está doente Mas eu estou adorando Ele é a cura Aleluia Estou desempregada Mas eu estou adorando Aleluia Sabe o que eu quero te dizer Nós somos adoradores Nós adoramos Com qualquer circunstância Na doença Ou na tristeza Nós estamos adorando Ao Senhor Jesus Cristo Sabe o que eu quero te dizer Nesta noite Se você não parar de adorar Você verá a glória De Deus na sua vida Deus abre portas Onde não há portas Deus vai entregar Resposta ao seu coração Você não está só Você não é órfão Você tem um pai Aleluia Aleluia Oh glória Que deu a vida Por você E sabe o que você tem que fazer? Gratidão Tem gente que não tem gratidão Tem gente que acha Que a casa do Senhor É só pedir Que a casa do Senhor É só pedir Deixa eu te falar Ele quer ouvir mais A nossa voz Deus se levanta do trono Quando ele vê Um verdadeiro adorador Ali está um adorador Vou escutar a voz De um adorador Boa Ali está ela Mas é adoradora Vou abrir as portas Do céu Vou ouvir a oração Dela Chegou a mim Chegou a mim E vou responder a ela Sabe por quê? Porque as vezes Jesus não responde a você Porque você coloca O chamado de Deus Em terceiro lugar Os propósitos de Deus Em terceiro lugar O mistério que você tem Aqui no terceiro lugar Deus nos flamém Tudo Está em torno De coisas materiais Quando nós vamos Para o céu Tudo ficará aqui Tudo O seu carro A sua casa O seu dinheiro no banco Tudo que você tem guardado Vai ficar aqui Mas eu quero te dizer Que a adoração Aleluia Vai pra lá Aleluia Porque lá nós vamos Adorar a Ele Nós vamos dizer Santo Santo Nós vamos nos prostitar O Senhor dizer Tu és Santo Tu és Santo Toda honra Toda glória Todo louvor Seja dado a Ti Santo 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 É o Senhor Dos recéssicos Adora mais Clama mais Jejua mais Ora mais Clama a mim Aleluia Vocês acham que as coisas Vai melhorar Não vai não Vai piorar A palavra o Senhor diz E já está se cumprindo Quando você liga a televisão Que você vê A sua notícia é ruim Quando você anda na rua Você vê um velório Quando você vai ao trabalho Você só ouve angústias Desabafos De pessoas dizendo Que não aguenta mais O que você ouve É que pessoas se mataram A depressão tomou de conta E cadê você Para levantar essas pessoas Deus está falando Cadê você Para dizer Para orar Para levantar a mão E desceder Nós não somos cristãos Isso aqui dentro da igreja Nós somos cristãos Na nossa casa No nosso trabalho Na planificadora No posto de gasolina Somos missionários de Deus Aonde nós fomos Nós temos que arrastar Seguidores A Jesus Esse é o nosso propósito Não seja egoísta Tem gente que fala Se a salvação é individual Só que você quer ver A sua família ficar Você quer ver Os seus parentes ficar Você tem que pregar Para eles Se você é o único cristão Dentro da sua casa Se levanta Aleluia Como Jeremias E ora para aqui Os nossos cegos Se levanta Ezequiel Desculpa Igreja do Senhor Eu quero orar por você Não sou nada Jesus É tudo Mas tem gente aqui Com o coração angustiado Tem gente aqui Que se esqueceu Da promessa Que Deus fez Na sua vida Deus falou Que você ia cantar Deus falou Que você ia pregar Deus falou Que você ia ser Uma intercessora Que você ia Aclamar Que você ia Orar E pessoas Se renderiam Aos pés de Jesus Eu digo Que essa promessa Ainda continua de pé Ele não mente O que ele fala Ele cura Que você ia ter